O espiritual começava a dizer, é porque Jesus estava operando E o Pedro olhou para o diabo e disse, incluindo operação anestesia É por isso que o povo grita desse jeito Já viramos filhada na boca do povo, mas deixa eu te dar uma palavra minha Esse barulho não vai te incomodar por muito tempo Chegará um dia que você vai sentir saudade do grito desses caras Vai sentir saudade desse povo que anda com a bíblia debaixo do braço, andando pelas ruas Que fazem do seu culto uma coisa tão gostosa e linda Que até quem não entende acaba sentindo Não entende nada, mas sente tudo Porque o nosso culto não é normal Eu estou aqui falando para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador E esses não nasceram apenas uma vez Todo ser humano nesse mundo nasce uma vez Com exceção dos que estão aqui na minha frente Porque esses nasceram duas vezes Na primeira vez você herdou o característico genético do seu pai e da sua mãe Por isso o cabelinho é ruim, o olho não é verde, a cabelinha é torta Tudo isso é característico genético É dado no primeiro nascimento do pai e da mãe E Deus é tão grande que quando Ele te salvou, Ele não quis te adotar Ele não quer que você seja um filho por adoção, não Eu disse, para você ser meu filho, você tem que nascer de novo Porque aí você pode herdar também as minhas características Eu estou pregando para algumas mulheres que têm características divinas dentro deles Por isso aguento ficar aqui até uma hora dessa para ouvir o pregador, o Rancisa E com essa voz de Macara Rachada pregar Não é pelo pregador, é pelo Deus do pregador Estão aqui porque sabem que os próximos dias desta terra estão contados E se alguém acredita nisso, diga aí, eu concordo, pastor? Então, mas glória a Deus por eu saber que nós estamos sozinhos Eu tiro logo o seu tempo de acus, que eu prometo que eu não vou me alugar a noite Mas o texto do livro de Samuel não é fácil de ser pregado Porque Israel vivia o seu pior momento espiritual no Velho Testamento Quem conhece a nação de Israel, eu posso aqui encargar as palavras para dizer o mesmo Mas se lembrar que eles começam com o Abraão Lá em um dos calvios, quando Deus o vocaciona e diz Saia do meio da sua parentela E vai para uma terra que eu ainda vou te ver lá É esse Abraão que saindo do meio da sua parentela Está desposado por uma moça que é estéril E essa moça estéril Começa a tocar o coração dele Porque ele teme algum filho E Abraão acaba cometendo um erro dramático Ele acaba tendo um filho com a compombina De sua escola, ou com a sua compombina, que é a serva da sua esposa Com o passar do tempo, Deus que fez uma promessa Abraão vem em um trigo Abraão recebe a visitação de Deus E Deus fez ele dentro de um tempo Sara, sua mulher, vai dar a luz ao filho E a estéril foi muito um filho E o filho dela que nasce, o filho da promessa Começa então a fazer uma grande mudança Uma redução do contexto espiritual do planeta Nós vamos saber que depois a linhagem de Abraão Vem Isaac, de Isaac vem Jacó E de Jacó tem os doze filhos Dos doze filhos de Jacó O filho que foi vendido pelos seus irmãos Que era José Vai parar dentro do Egito Ele entra dentro do Egito pela janela Mas ele acaba parando no trono do Egito Ou pelo menos ao lado do trono do Egito O governo da toda aquela terra O maior ministro da fazenda Que muito conheciam Foi José Muitos de nós falamos errado Falamos que era José do Egito Ele nunca foi do Egito Era José no Egito E é esse José que está lá na troca agora E recebe em época de crise A visitação dos seus irmãos Que não o conheciam mais E ele, por conferência divina Criva a história E traz a família para morar dentro do Egito Agora Israel entra sim Dentro do Egito Pela porta, não pela janela E traz o membro O melhor que a terra tinha Para produzir O horário do melhor espaço geográfico E beberam de mel Beberam do leite Beberam do rinho daquela terra Havia uma aliança Em que José É aquele faraó do seu tempo Mas o faraó no tempo E as abastinhas E os demais faraós Que vieram Que não entendiam Nada de aliança Começaram a perceber Que Israel crescia demais E se tornou então Israel Uma ameaça para eles E esse faraó Que agora está governando o povo Aprisiona Israel E Israel se transforma em escravo Eles que entraram pela porta Agora são tratados como lixo Israel fica aprisionado no Egito Por 430 anos Quantos anos eu disse que ele Quase em meio que ele está aprisionado Depois de 430 anos Por isso não há alma que resista Não há alma que não se acostume Com a vida de escravidão Não há alma que não se acostume Com pepino Com cebola Com alho bravo Não há alma que não se acostume Com água barrenta No rio milho E pior Não há alma que não tenha Um sonho ruim O sonho de todo judeu Era ter pelo menos Uma cola para ser sepultada Olha como é a mente de escravo A mente de escravo Não deseja coisas grandes Eles não tinham saudade Da picanha Da mesa do faraó Não tinham saudade Do suco de câmara A Bíblia diz Que todas as vezes Que eles vão reclamar Eu fico com Moisés É isso Por exemplo Não tinham legido pepino Não tinham legido cebola Não tinham legido Alho bravo Não tinham legido Corva para ser sepultada Gente Olha como é a mente de escravo Mas Deus olhava para eles E dizia assim mesmo O meu povo não é escravo O meu povo está escravo Mas eles não são escravos Existe um verbo Que todos os que eles Deveriam aprender Por um lugar direito Que é o verbo estar E o verbo ser O verbo estar Foi transitório O verbo ser É um verbo eterno Explica Pastor Explica Você está no mundo Mas você não é Um condenado A lutar Você está agora No inferno Mas você não é Coente No inferno A minha beleza Diz que o que nós passamos Pode acabar na noite Para o dia Não é isso que o salmista Escreveu Que o choro Por uma noite até Mas o povo de uma Migrenzinha vem com alegria E eu quero profetizar já Tudo que você está passando Você só está passando O que você é É muito maior Do que você está passando Você pode estar Do que você amava Mas você não olha Para esse diário Era essa a mensagem De Deus para Israel Mas esse Israel Depois de muito tempo Se lembra das promessas Começa a renovar E a Bíblia diz Que uma cor de Israel Subiu ao céu Deus que toma Abrução E escolheu uma família Para dar a luz A um herói Esse herói Que vai nascer Vai marcar a história Para sempre A história dele é tão poderosa Que até agora Muitos já colocaram Em suas películas Eu falo Do menino tirado Das armas Eu falo Do menino Que nasceu Com outra vontade Do pai e da mãe Porque eles não tinham Mais servidos Falar O que é decretado Uma palavra No tempo de Moisés Você se lembra Ele é pedido Se nascer O menino morre Se nascer O menino vive Olha que mensagem horrível De políticos estranhos Fala Olha Políticos E eles estavam dizendo Para não criarmos O que o mundo é Israel E esse Israel Está apresentado Vamos deixar eles Terem filhos Mulheres Mas não vamos deixar Eles terem filhos Homens Só que Todo Oriente Mede de uma cultura O sonho de todo pai Era ser pai de menino O mundo antigo Era um pouco machista Era um pouco preto Se você pegar o livro De Levítico O crente Presta atenção Você vai encontrar Escreve assim Se a mulher Que era luz A um homem A um menino Ela vai ficar Oito dias Se empurra E num oitavo dia O menino Será apresentado No seu toalho Mas se a mulher Ter a luz É uma menina Ela ficará Quarenta dias Em que o povo E por quarenta dias O marido Não tocará Até os Descobos de Israel Aqueles judeus Ortodoxos Que usam aquela Boa escura E tem o cabelo Amarrado Do lado E o mesmo Eles vão Às vezes Que o homem De um deles Dá a luz A um filho Eles vão Para o santuário Quarenta dias Medivíduos Dão a Deus Pelo pecado Que supostamente Eles haviam cometido Isso hoje É século XXI Imagina isso Milhares de anos Então o farol Tinha determinada Falência Do povo Mas Deus Sempre tem Os seus Revolucionais E no meio De Israel Ele levanta Uma família Uma família De levitas O nome do marido É anão E o nome da mulher É Jô De Bete O farol Não quer ter Seu filho Porque qual judeu Quer ser pai De menino Nenhum Qual judeu Quer ser pai De menino Que vai morrer Nessa cidade Nenhum Era para encerrar O nascimento Dos hebreus Era para contar No final Do crescimento Da nação Era a mensagem Do diabo Sublimar E conhecia A promessa A verga Por Deus Em Gênesis 13 e 15 E da certa Esta mulher Não nasceu Que ele esmagava A cabeça do diabo E descobriu Que a imagem De Abraão É uma imagem Diferente E Deus Diz Eu coloco Um ponto final Neles agora Se nascer Menina Os homens Vão quererem A família Não vai querer E se nascer Menina Morte Eles achavam Que tinham Cerrado os casamentos Mas como eu disse Deus tem os seus Remanescentes Deus escolheu Uma família Da tribo Tiberí Não Não Os dois Casam Quando ninguém Mais quer Casar